Opa! É muito importante que vocês se inscrevam aqui embaixo Mais da metade do pessoal que tá aqui Acompanhando os vídeos sempre Não tá escrito 50% ou 55% Então, mano, eu trago um conteúdo top de qualidade Pra vocês todos os dias Não custa nada você se inscrever aqui embaixo E confere aí também, às vezes você acha que tá escrito e não tá Então, mano, confere se tá escrito aí E também confere se o sininho tá ativado Muita gente não tá recebendo os vídeos Então, mano, ativa o sininho e se inscreve aí embaixo Fechou? Vamos rumo aí aos 40 mil inscritos até o final do ano Eu confio que a gente consegue E bom, rapaziada Temos aqui esse banner Eu não vou gastar tantos cristais Apesar de eu gostar muito do personagem Eu acredito que não vai valer tanto a pena, fechou? Antes da gente começar a Summons Tem um recadinho muito importante pra vocês Que é pra vocês se inscreverem no meu canal de live, rapaziada A gente acabou batendo os 2 mil inscritos Então, mano, desde já agradeço, muito obrigado E, novamente, a gente tá zerando Resident Evil 8 Village lá Já tiveram alguns sustos aí A gente já progrediu bastante no game Então, mano, se inscreve lá e fica ligado Ativa os sininhos pra você tá recebendo aí notificação das lives Muita gente tá reclamando que não tá recebendo as notificações Então, mano, como é live, YouTube normalmente não notifica Então ativa o sininho aí Pra você ser notificado de todas as lives, fechou? Vamos rumo aí aos 3 mil inscritos, fechou? Enfim, rapaziada, sem mais enrolação Bora pra Summons E, bom, como eu tava falando pra vocês Eu não pretendo gastar tantos cristais nesse banner Vamos fazer o padrão aqui Fazer algumas diárias pra gastar a nossa sorte Eu tô com 21.100 cristais Então, é uma boa quantia Mas, obviamente, eu não vou gastar demais No máximo, do máximo, 5k Mas eu pretendo gastar menos Eu espero que tenha alguma coisa aí com menos Que essa quantia de cristais Porque, né, obviamente não é um banner que vai valer tanto Apenas sem gastar É melhor guardar pros próximos LFs e coisa do tipo E vai demorar um tempinho ainda, eu acredito Pra vir mais algum LF Pra os próximos LFs estarem chegando Então a gente tem um tempo até maior, né Pra tá juntando os cristais Pra, justamente, esse possível LF Ou seja Guardar os cristais Nem de longe é uma má ideia E, principalmente, se você não tiver aí Muitas estrelas nessas equipes aí Que são favorecidas por esses dois personagens Muita gente tava falando aí Eu vi um cara falando, inclusive, que o Black não tem Ele é suporte, mas não tem habilidade de suporte Como assim? Ele tem muita habilidade de suporte Ele é um... Mano, um suporte maravilhoso, tá ligado? Ele tem muita habilidade de suporte E o Freeza Eu acredito que o Freeza, infelizmente, só vai funcionar bem mesmo Com bastante estrela E o problema Muita gente até comentou que, tipo Era a campanha de Powerful Opponent Mas sem necessariamente o personagem ter a tag Powerful Opponent E é o caso do Freeza Ele não tem a tag Powerful Opponent Ele não enfrentou um Goku, né Ele só toma um sapeco pro Trunks Então como ele não tem a tag Powerful Opponent Ele não encaixa na equipe de Powerful Opponent A não ser que esteja de líder Então, fora isso Logicamente o foco total dele aí É justamente pra Lineage Afrivo E Lineage Afrivo não está lá No seu melhor momento, tá ligado? E agora, de certa forma, eles perderam suporte Porque esse Freeza entra justamente No lugar dos personagens roxos Que são os dois suportes aí Ainda, de certa forma, utilizáveis, né Eu acredito que por aqui não vale mais muito a pena A gente fazer muita coisa, né Já fiz as diárias o suficiente Veio nada, então Gasta uma sorte da forma certa Vamos fazer a última diária aqui no bannerzinho Cara, se eu pego Algum dos personagens na diária Eu já paro, velho Qualquer um, tá ligado? Mas não, não vai vir Faz muito tempo que eu não pego nada na diária, inclusive Pelo menos não dos novos personagens, né Nos últimos Legends All Star Peguei bastante coisa na diária Coisa que eu não tinha Porém, nenhuma dessas coisas Eram os novos personagens Então, né Pristeza Comentem aí se alguém pegou eles na diária Sempre que sai o banner novo de Legends All Star Alguém pega os personagens na diária, né Vamos ver se o Tien já tá aqui Vai que, né É, ele já tá aqui Então é uma boa Cara, daqui quem que me interessa É justamente só o Teixin Han E os dois personagens novos, sinceramente Teoricamente eles têm mais chance de vir O que não garante que eles venham É, e os outros personagens daqui Sinceramente não me interessam tanto É, vou tentar gastar acho que só 4k, hein Rapaziada, não sei Vamos aí E lembrando, cara Não, eu Dessa vez eu não vou gastar Caso eu pegue o personagem Eu não vou gastar os 2.000 cristais pra estrelar Acho que não vai valer a pena também É melhor guardar pro próximo banner E até se Já ir se preparando, né Pro Legends All Star Legends All Star Pro Legends Festival, mano E aí Vem uma animaçãozinha legal aí e tal E aí E aí Goku, os personagens 3 Wilson Ah, mas eu não sei se ele garante o personagem do banner É com o Vegeta e o Whis, se não me engano Que garante o personagem do banner, não Não lembro Enfim, se vieram do banner Eu já paro por aqui, rapaziada Acabou Vídeozinho 5 minutos Por favor, jogo Qualquer um dos dois tá bom Só pra trazer showcase O Freeza não vai reviver Não vai chegar a reviver Lineage Então É meio irrelevante Mesmo eu gostando bastante de Lineage Vamos tampar o skip, né Que nunca se sabe Evitar os spoilers Spoilers E aí, da Bora Nossa, o Vegito, mano Piccolo Meu Deus, que horror Não, mano Não Tipo assim Não Eu poderia ter pego já Mas não Poderia, né Jogo poderia, né Meu Tá, vamos aí, né Let's Bora Vamos ver a animação A animação que tem que salvar, né Nuvem Voadora não decepciona Vem o Vegeta aí, por favor Não vai vir o Vegeta, né Pô, podia vir o Vegeta O Vegeta Buru O Vegeta Buru Não Perde Vem o Easy Vegeta Sei lá É, aí não tem Mas é Nuvem Voadora Vamos botar a fé ali Na Nuvem Voadora Acho que é o que a gente pode fazer, né É a nossa única escolha E aí Mano, o que esse Vegito tem comigo, cara Por que você tá vindo, meu parceiro Eu não quero você, não Você tá ligado, né Você sabe que não é, assim O ideal, não, né Ainda vai ter o último garantido Eu acho É, ele foi K-Out De Hero não vai vir nada, não, né Hum Ok Veio Bills que eu não tinha Com uma quantia extremamente alta de estrelas Ou seja, duas Duas estrelas Esse banner aqui Em vez de ter o Em vez de ter a promoção de duas De dois mil cristais lá e tal Poderia vir um Z-Power a mais, né Seria, acho que, até mais útil Mas como a Legends of the Stars Tipo, o pessoal já tá acostumado a pular a Legends of the Stars Não é possível que a Bandai não tenha se ligado disso Tá ligado? Mas, é Bandai, né Bandai é meio assim Bandai é meio assim mesmo Geek Dama Será que a Geek Dama decepciona? Normalmente sim Normalmente a Geek Dama decepciona Assim, é o padrão Das animações mais antigas Não que a animação antiga seja exatamente Sei lá Mal presságio Mas não é tão normal, né Animação antiga que, pô Garante alguma coisa É Bardock e Turanx A única animação aí que eu desejo Entende? Nada mesmo, mano Ah, velho, por quê? E aí? E aí, meu É o décimo já? Não sei Era É triste Tem gente que ainda não conseguiu colocar esse Bardock pra sete O meu tá 14 E continua vindo Olha que legal Sei não, hein Acho que isso daqui é a última consecutiva, hein Raposeada Se não vier Estamos juntos Estamos juntos Felizmente aí É a vida, né, meu É a vida, né, meu Podia vir um Trunks ou um Bardock O Trunks já não vem mais Ah, vem Bardock, mano Pô As últimas vezes que veio Bardock Não foi legal Então Poderia ter uma redenção do Bardock Aqui, tá ligado Mas aparentemente A Bandai não quer que isso aconteça A Bandai quer ver mesmo Eu na merda, mano Ah, veio Dita Meu Deus, cara Realmente não é aquele Banner que você Nossa, cara Eu preciso gastar nesse Banner Veio o Freeza, né Não Aí veio o Freeza, certo? Não Aí veio um Freeza Titi, meu Deus do céu A Titi, cara Veio outro Freeza, mano Ah, que horror, mano Nossa Senhora Mais um Kazinho, vai Um Kazinho Um Kazinho, mano É isso É meu limite Eu não Ai, velho Não tô com sorte hoje Aparentemente Se bem que quatro Sparkings É uma boa sorte, né É uma boa sorte Definitivamente Vou gastar só mais um K Vai, 5K Prometi 5K Vamos 5K Mais do que isso daqui Não vale a pena, óbvio Não vale a pena nem o 5K Mas é isso Uma mosca que é aleatória Mosquito Sei lá Bardock, Bardock Qualquer um dos dois Qualquer um dos dois Não precisa ser Freeza, não Palhaçada Mano O Krisha que choveu Sparking, né O Renokatida O Renokatida também não Não garante lá muita coisa, né Até mesmo porque é Sparking garantido E ele vir no garantido Não é garantir Ele vir no garantido Tá ligado? Pô, frase de efeito aí Não é garantido Ele vir no garantido Não é garantir Ele vir no garantido É isso Não é garantido Ele vir na garantia É isso aí mesmo Não vai vir não, rapaziada Devei nem ter gastado Os últimos 5K É isso, rapaziada Não, não vai gastar mais Do que isso daqui, não Ainda gastei demais Ainda gastei demais É Tem as diárias, né Eu, sinceramente Recomendo que vocês Eles façam as diárias Até mesmo porque É Os personagens não são lá Absolutamente absurdos Fortes Mega poderosos Muito menos Fortes o suficiente Pra você conseguir Colocar eles pra Pô Reviver essas equipes Tá ligado? Então É Até que Future Até que tudo bem O Black O Black ali é ok Tá ligado? Ele é Ele é uma boa Uma boa adição Pra Future Mas eu não sei se o pessoal Vai querer utilizar ele Principalmente sem estrelas Então vai Pô Tem que pegar o personagem Além de pegar o personagem Você tem que gastar mais 2 mil Pra estrelar É Vale a pena? Legends All Star, né? Acredito que não vale Tanto a pena Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Bom Tomei um shaft Em Legends All Star Isso é mais do que comum Na verdade Enfim Eu vou ficando por aqui E até a próxima Se inscreve no canal de live